Olá bonitas, tudo bem? Dando continuidade aos nossos assuntos que a gente estava falando sobre os elementos de ligação Agora que a gente já trabalha com todos, todas as transferências Os redondos, todas as linhas verticais de quadril As linhas de torção de quadril fazendo as transferências Agora a gente vai dar uma misturada em alguns elementos aí Eu vou trazer hoje para a gente trabalhar um movimento que a gente chama de ovinho Pelo desenho que ele causa e pela movimentação que acontece com relação ao glútero também Porque a gente faz essa transferência de um ovinho para cada lado Então, para fazer esse ovinho, a gente vai juntar a transferência pela frente no plano horizontal Nível médio mesmo, a gente não vai descer Lateral, frente e fica na lateral Não deixa o seu glútero passar para trás, tá? Lateral, frente, lateral Então eu posso ir lateral e voltar para o meio Tem que ficar Lateral, fica Deixa a outra perna livre de peso Lateral, fica Deixa a outra perna livre de peso Lateral, fica Lateral, fica Lateral, fica E aí a gente vai trabalhar com um quadril vertical E agora sim eu vou tirar do meu plano médio e vou trazer para o plano alto Lateral, soque, eleva bem o palcanho, tira o pezinho mesmo do chão e desce Essa descida, ela vai um pouquinho além do meu plano aqui, tá? O meu nível médio, tá? Um pouquinho além, porque é um pouquinho além? Eu vou fazer subida e vou dar uma escorregada na descida, ó Vou lateralizar bastante e aqui vai descer, ó Olha que eu fico O quadril fica mais decidinho desse lado Ó Só que é uma subida leve, não é uma subida que eu faço marcada na cintura Eu não faço um cleque, né? Um trago na cintura Eu faço uma subida levinha E essa subida de tão levinha Ela vai dar a impressão de que a gente desenha Um meio, uma meia bolinha para trás, ó Mas por quê? Eu não estou fazendo um círculo inteiro, mas eu estou meio bolinha, ó Ó E esse molinho eu vou juntar com a transferência pela frente Então, ó Peso na direita Eu vou passar para a lateral esquerda e ficar na esquerda Essa perna direita que está sem peso, ela vai respirar e voltar Quando ela voltar, ela dá uma escorregadinha para fora Traz o pé de volta Sem transferir, ó Sem transferir, ó Agora que eu vou transferir Passou Respira Relaxa Sem transferir Agora Agora Transferir E sobe E desce Esse pé só pode sair Porque o meu quadrinho vai descer muito e empurrar aí para fora Eu posso descer o quadrinho primeiro e empurrar o pé depois Ou tirar o pé primeiro e descer o quadrinho depois, tá? Atenção no conjunto Vou fazer de lado Transfere Eleva devagarzinho, amolece o pulo atrás e o pulo pezinho em volta Transfere Transfere Transfere, sobe, empurra 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 E como todo movimento que tem transferência Eu posso sair do lugar e ir para qualquer direção que eu quiser Transfere, sobe, empurra E se inscreve no canal e ir para nascimento? Aproveita para ir sentindo a transferência Como vocês viram, não tem nenhum tranco, nenhum corte Então, eu não posso fazer isso, né? Eu vou fazer a elevação, a contração da musculatura Relaxar bem tranquilo Se tiver muito difícil de tirar o pé nesse começo Deixa o casinho no chão, não tem problema nenhum, ó Não precisa fazer esse escorregão Só que eu não posso transferir o peso e depois não saber para onde eu vou, tá? Então, é sobe e desce sem transferência Sobe e desce devagar Não posso fazer isso, ó Tá? Deixa esse movimento bem, bem molinho Deixa o seu ovinho bem com a geminha mole, bem escorridinho Pensa assim, ó, a geminha bem mole no ovinho Sabe quando a gente fura com aquela batatinha? Eu gosto E a geminha escorre? Então, mais ou menos isso Então, geminha mole Fura com a batatinha, a geminha escorreu Eu gosto, quem não gosta, não faça sem treinos, tá? Então, bons treinos Treina esse ovinho, esse movimento de ligação Que ele é muito bonito Tanto para a gente fazer em momentos mais tranquilos da música Quanto para a gente fazer andando em alguns momentos aceleradinhos, tá? Bons treinos Até a próxima